Fala galera do YouTube, aqui me fala Matheus E hoje estamos jogando aqui GTA V Online Corrida junto com o Cristal e o Forever Fala aí Cristal E aí? Obrigada E aí? Fala aí Forever Fala aí Forever E aí Cristal? Cristal só em primeiro, né? Na malandragem Empurrou o Forever E aí o Cristal só É o Forever vai chegar aí, eu tô chegando já o Cristal só Ô Forever, Forever, isso é normal Aí eu começo a ficar íntimo, você vai ver É, o Forever também o... Aí ó Então Forever Forever, são amigos Não Forever, é preciso que você fosse seu amigo, né? Você não é mais amigo dele, você empurrou ele da rampa? Como é que ele vai ser seu amigo seu depois disso? Ué, eu fiz isso pra ter graça Que diabos? Ah não, mano, eu tava no fogô, velho Nossa, mas o fogô do looping, puta que pariu Ah, agora eu não fiz nada Nem eu, porque o problema é o meu carro dele Se eu não tivesse feito aqui, eu não sabia Ah, isso aí mede, metrológico Só conta as bolsas Essa coisa tá bem da hora até agora, hein? O Forever dele tá bem perto de mim Oi, até agora eu não errei, eu não errei nada Só porque eu tô filmando no YouTube, né, ô Cristal? Só porque eu tô filmando, você não tá errando, né? É só porque eu não fiz isso, eu fiel Entendi agora Entendi agora Pô, eu passei não, papai não, como eu sou muito, por favor Você não é ruim, é que... É que o pessoal é melhor... É que pro nível que você tá, o pessoal não é melhor que você Ah, só fui Alô, o moleque tá chegando, moleque Moleque, moleque, por favor Eu me devo todos, eu não te devo todos Eu só te dando uma batida Ah, só uma batida que eu caí lá embaixo Ah, tá vindo Oi, eu tô caindo Fiquei último Ai É até burro, né, meu Deus Passa, bate, passa Segunda volta Tá vendo que eu ia te passar? Ah, me engano, você é plena Mata alma e veneno Olha o convidado aqui Aí, tô na minha segunda volta Pô, ele tá chegando na minha cola Quem vai me passar, hein, se me engano Sai Ai, tá bonito Sai Ai, tô errei Como eu errei Errou Abra, abra, comecei Tá O tio Florefe, tá O tio Florefe, tá chegando, hein Nossa Vamos ver se ele consegue ganhar de mim Porque se ele não ganhar de mim Não chego mais Por quê? Chego mais Ou a culpa é da corrida Ou a culpa é da corrida Ou a culpa é do seu carro Eu acho que a culpa é do seu carro Porque a corrida tá lá muito boa Olha isso E a distância é muito grande Quem mandou eu ir rodar? O Florefe tá chegando, hein Botan, eu tô meio longe Tá, quando eu tiver acabando a coisa A gente vai ver como é que esse cristal é bom, hein Vai ver se é, né Tá Tem cristal Ô, opa Tem mais gente aqui Pera que a gente pode ter O Florefe, né Ah, já ia morrer de rir Pra sair com o desse De uma hora E ia te parecer Pera que a gente é engraçada Ah, já ia morrer de rir E ele estava em você Você pede só Ué, Cristal, como é que você cometeu o suicídio? Que é pouco Então, não tem aquele negócio Que tem lá o que é fechado E tem o centro E você pode fazer de volta Ah, Florefe é prova, irmão Foi rodar o Florefe e olha no que deu Tinha uma eba na pista Começou a contar pro cristal Começou a contar pro cristal Vamos ver Você não vai conseguir O Florefe está de ponta cabeça Ô, louco Ele deu um all right aqui Mas perdeu Sabe por quê? Porque a gente ganhou um da filha Porque a gente ficou melhor Porque o Florefe são bons O Florefe é muito bom O Florefe é maldito Mas ele é Mas pelo menos Ele não rodou você, né? Ah, meu Hoje não rodou ele, cara Eu me empurrei Eu só rodei o Florefe Qual a corrida é essa? O Florefe Ô, Florefe Ô, Florefe O que? Todas essas corridas são do modo criador, né? Aham Florefe Se for rodar gay, roda só assim Então eu Não Roda o cristal Roda o cristal Roda o cristal Vou botar agora meus entornos aqui Nem tá tudo personalizado Pode escolher os entornos aqui Ah, então eu vou dizer torno Eu vi aqui, achei, ó Vou de preto Porque ele tá combinando com o meu uniforme Tô pronto já Tô pronto Agora eu vou ganhar essa corrida Cês vão Cês vão o quê? Olha quanto tubo tem lá atrás Olha os entornos do Florefe Todo Tô nadão Mas não tá tudo nada Mas tá tudo nada E quase que o cristal me virou Para que me faze Eu vou tentar rodar o cristal Eu vou tentar rodar o cristal Anão 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 também Todo mundo é anão aqui Todo mundo é anão Todo mundo é anão O cristal maldito Vai se ferrar O cristal maldito Ó cristal maldito A vingança é plena Mata alma e veneno Uma hora cê vai sofrendo as consequências As consequências estão chegando agora Mas não tem rodar o cristal maldito É cê só sabe batendo nos outros Cê só não sabe jogar livremente Tê que aprender Tê que aprender a jogar livremente Tê que aprender a jogar livremente Não tem mas agora Tá só a verdade Essa que eu te bati Cê tem muito trabalho Eu trolei o cristal bonito agora Eu também nunca te fiz nada Mas na corrida você me faz tudo Você fica me empurrando Você fica me empurrando Toda ação tem essa consequência Toda ação tem essa consequência Assim pode mentir Assim Aí eu vou cair Você também me deu azar no início Eu sou seu amigo Mas você não é meu Mentira Esse é legal o cristal Mas na corrida não tem perdão A corrida Você vai morrer Vai morrer A corrida está no mistério Assim, Guara Ouça minhas palavras Tá, Guara Espira, Guara Assim Eu saquei Minhas palavras Tá bom Ele está cometeu suicídio Entra Entra Ele ainda está duro Não está duro É a maldição Cristal Ele não pode ficar sem o início O início é o melhor amigo dele Eu não posso ficar com o início Eu tenho que quebrar essa maldição O problema não é eu, Cristal O problema é o INC O carro é seu Ou ele é muito lento Isso não é, Cristal Ai, filho As corridas que eu falei Estão muito boas Eu gosto em Forever Parabéns por escolher Essas corridas Ah, nem fiz essa corrida Eu sei que você não fez Mas eu quis dizer Que eu estou gostando Das corridas que você escolheu Eu não tinha ninguém Eu estou de ano Forever Forever Porque você escolheu É uma coisa que é Que tem nicios É uma coisa mentira Qual é uma corrida Que eu entendo Cidurgia Porque você escolheu É nicios Ah, mas o que você pode Gente, você pode Juntar o fogo Ah, filho Ah, filho Ah, filho O cara é de jogo. Ah, tem menina corrida sequer, hein? Ah, tá, mentira, que você ia ficar lá e esperar chegar só o que eu quero dizer. Opa, sim.